Olha que legal a nossa academia, galera. Estamos fazendo um rinoceronte, uma brisa, um peso, uma cobra passando assim, um calabouço. Aqui os fracos não sobrevivem. É o mundo, galera, é o mundo. Esse é o cara pra fazer as artes, galera. Se você tem alguma casa, alguma parede, algum negócio, se você quiser fazer alguma arte, vou deixar o Instagram, hiperartes aí. E o cara é o puro, pai. Quantos anos aí fazendo arte? 20 anos aí fazendo arte. Isso aí tá com a gente. Mano, é o puro, é o puro. Galera, é o seguinte. Tamo com uma pessoa que cuidou da minha mãe quando ela tava no hospital, Hermenino Matarazzo. Foi de suma importância e fidelizou os 50 dias que minha mãe ficou lá. Cuidou, limpou, sempre mandava o atos, fazia vídeo. E tem história. Então faz mais ou menos dois anos quando ela veio e ela mandou a mensagem. Você lembra de mim, enfermeira que cuidou da tua mãe? Posso fazer um treino aí, conhecer a mansão? Lógico, sabe? Uma puta história. Ela viu todo dia quando ela tava trabalhando a nossa dor. E eu perguntei pra ela como é que tá a UTI lá. Galera, nesse exato momento tem gente morrendo, lutando pela vida, correndo atrás de mais uma respirada, sabe? Valoriza a sua vida. Tu tem saúde, tu tem força, tu tem visão. Ó, a gente tá olhando a quebrada agora. Você tem visão. O que é isso? Pra mim? Esse pé é sujo. Cadê? Vai ligar? Vai ligar? Sim. Põe no escritório pra eu ver? É pra mim mesmo? Seguração. O que que é levar? Seguração. Vai, 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 vai. Pro canto. Seguração. Tá. Solta. Solta. A bandeira, filho, da mansão Maru. A mansão Maru. Os cariocas, irmão. Chama. Só os cariocas. Os cariocas. Deixa eu postar no Instagram pra mim chamar os cariocas. Foi quanto? Três? Aham, terceiro. Solta o saúde. Cadê o Matheus? Tá gravando não? Tá aberto? Já gravou já. Terminou o treino já. E aí? Gostou da academia, não? Nossa, gostei muito. E você tá treinando. E você tá no mesmo hospital que minha mãe ficou lá? Sim, ainda tô, né? Bem linda ainda. Caraca, aquele hospital. Muita gente internada lá, UTI. Muita, sempre, né? Hoje o que que mais tem lá? Tem corona, não? Tem, mas a gente tá transferindo pra outros hospitais. O que mais tem é cirurgia de neuro mesmo. E a região, assim, é... Moto, moto tem bastante. Baleado vai alguém lá? Muita. É que o hospital acaba não comportando, né? Tantas as pessoas aqui na Zona Leste. É muita população. Se eu chegar lá, ó, tô com corona, nem é atendido, não? Eles atendem e mandam pra outro hospital. Caraca, mas não tá um caos lá o hospital. Não, não. Não tá, porque lá a maioria das pessoas já sabem que, assim, a gente atende e já tá levando pra outros hospitais. E você lembra quando minha mãe tava lá? Lembro. Pesada, né? Muito. Eu lembro, assim, aí teve, assim, no meio de tanta tristeza, né? Eu tive momentos alegres, como o dia que eu te vi lá. Eu tava sentada no balcão escrevendo. Já tava cuidando da sua mãe há alguns dias, da Dona Maria. E sempre aquele jeitinho dela, né? Que a gente perguntava pra Dona Maria, o que que a senhora tá sentindo? É. Nem respondia. Deixa eu balançar a cabeça. Ela nunca tinha queixas nenhuma. Nossa, olha a garganta. Nesse dia eu tava escrevendo. E quando eu levantei a cabeça era hora de dar visita. Daí eu te vi perto dela. E eu falei, meu Deus. Mas você não sabia que ela era minha mãe? Eu sabia. Não sabia. Não sabia, porque, assim, lógico, eu já te seguia, já conhecia muito ela. Só que, assim, eu não assimilei, porque na UTI é diferente. Você vê como paciente, eu não assimilei. Mas aí quando eu vi você próximo dela, na hora você tava até chorando, conversando com ela. Daí, nossa, foi, assim, impossível. Eu saí de trás do balcão e fui lá e te falei. Não sei se você lembra. Então, Guru, eu posso te dar um abraço no meio da UTI? Aí a gente deu um abraço. Eu fiquei super feliz. E de lá pra cá, assim, foi só na luta com ela, né? Todos os dias. Ela foi muito guerreira, não foi, irmão? Muito. Nossa, ela foi muito guerreira. E, assim, ela não tinha queixas. A gente sempre comentava, tudo que você perguntava pra ela, dona Maria, mas fala se a senhora tá com dor. Ela só balançava a cabeça, assim, não falava. Eu não sei se você lembra um dia que ela tava, assim, com muita falta de ar, que ela já tava no andar, aí você me ligou. E eu fui lá aspirar ela. Foda. Foi um dia que ela tava muito, muito, muito grave, já, assim, que, tipo, ela tava brigando, assim, pra viver mesmo. E eu não entendo até hoje por que que ela foi no meu aniversário, né? Alguma... Você que tá no hospital... Quanto tempo você trabalha no hospital? 25 anos. Já viu de tudo? 25 anos. E o que que você acha que ela segurou até o meu aniversário? Porque ela guerreou até o meu aniversário. Segura mesmo, ela segura mesmo. É amor, gente, é amor. É amor de mãe, é amor incondicional, é amor. Sofrendo água, o que ela mais queria na vida era beber água. Beber água. É, assim, nossa, as poucas, assim, as poucas vezes que eu ouvia ela falar alguma coisa, assim, de pedir mesmo, foi água. Que era o que ela mais pedia, era água mesmo. Galera, minha mãe, ela nasceu com bronquite, pneumonia, pulmão comprometido, ela sempre usou aquelas bombinhas. Sim, sim. É, exomidina, não, é... Hoje a galera usa pra treinar aquela bombinha. Porque circula mais, é... Dilata mais a parada, né? Bronco dilatador. Bronco dilatador. E ela usou disso desde quando eu me conheço por gente. Ela nasceu assim, né? Com esse problema e tudo mais. Vem do meu vô, né? Não sei, teve o azar, ela é dos únicos irmãos que sofrem do pulmão. E ela começou a fumar com 20, parou com 30. Isso agravou muito o estado dela. Então, ela nasceu com esse problema e agravou o fato dela fumar. E ela fazia alguns 30 anos que não fumava cigarro, né? Sofreu 50 dias na UTI, numa cama. A camada não levantou, não comeu. Não me lembrava de nada. A guerreira, velho. Se fosse eu, já tava... A gente aspirava ela, a gente via as lágrimas escorrer do olho dela, mas ela não reclamava. Você viu que até uma das vezes que eu aspirei ela, que ela tava no andar, você até saiu pra fora chorando. Roda, galera. Você se lembra disso? O tubo vai apagar, entope de... Nossa, é terrível. É terrível você ver uma pessoa sendo aspirada, assim, e a sua mãe, então, nossa, é terrível. E hoje tem bastante caso lá de pulmão? Tem bastante. Sempre tem, né? É um caso mais grave, né? Você não dá valor pro pulmão, galera, mas é uma parada que manda de todo o sistema. Mas, assim, uma das... O que eu acho, assim, no meu ponto de vista, que cada um tem o seu ponto de vista. Mas, no meu ponto de vista, uma das mortes mais tristes que tem, mais difíceis, são realmente de pulmão, porque você vai morrendo aos poucos sem poder respirar. Imagina você morrer aos poucos, que não é uma morte rápida. Sua mãe ficou quantos dias? Cinquenta dias sofrendo. Então, não é uma morte rápida, você morrer aos poucos e sem conseguir respirar. É triste. Depois de dois anos, veio conhecer a Mansão Maromba. Nossa, muito feliz nesse momento. Muito feliz, gata. Pô, fico feliz aí de ver isso. Sou enfermeira que cuidou da minha mãe. Só que eu vou te fazer um convite. Sim, claro. Vou trazer sua filha pra cá. Claro. Mostra a filha dela, galera. Tá aqui já. O momento mais feliz é a gente sempre... Tá aqui já. Solteira? Tá linda, solteira. Solteira, Felas, olha isso. Sim, solteira. Traz ela pra passar uma temporada aí com a gente, se treinar. Vou trazer sim, gata, gata. E ela sonha em sucursar enfermagem ou não? Não, ela quer fazer medicina, mas eu não quero que ela faça. Nossa, olha, Felas. É uma vida muito triste ajudar a gente dentro de um hospital. Você não pode salvar a vida das pessoas. Você é limitado, a gente é muito limitado. É uma vida muito triste. Você se emociona todo tempo, né? Sim. Porque às vezes você... As pessoas acham que a gente não se emociona, mas a gente se emociona sim. A gente tem casos muito marcantes. E a gente se emociona sim. A gente sofre, a gente chora, a gente vai pra casa da gente e a gente não dorme. Muitas vezes pensando no paciente que a gente não conseguiu salvar. O que é gratificante é a gente saber que pelo menos eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Se Deus quis levar é porque chegou a hora. Mas eu fiz o meu melhor. São poucas enfermeiras no... Eu vou falar poucas com a palavra forte. Mas algumas enfermeiras não dão sangue, né? Estão lá poucos se lascando. É, você tem que fazer tudo por amor. É uma profissão que você tem que realmente fazer por amor. Porque você vai deixar os seus familiares no dia 31. E você vai estar lá sendo o familiar de alguém que está internado lá. Você vai lá ser o familiar de alguém. Você trabalhou numa data? Datal, ano novo, não, né? Eu trabalhei no Natal esse ano. Mas geralmente eu trabalho Natal ou ano novo. Esse ano eu trabalhei Natal. E tem gente que passa o Natal com a família lá? Não, não. A família deles somos nós. Por isso que eu sempre priorizo nas minhas postagens, mano. Viva enquanto a viva. Viva enquanto a força, enquanto a saúde. Porque lá não conta com ninguém. Muita gente fala... Quando você morrer, quem vai estar do seu lado? Poucas pessoas, né? Mas aí não conta, não conta. Já vive não contando que alguém vai ficar lá. Então já... Pesado. Minha mãe, você tem ideia... Ela não dava, né? Eu levei pra ela uma vez o celular. Ela não queria. E eu queria voltar o tempo. Não sei que não dá pra voltar, mas cuidar mais dela. Acho que no final... Você nunca acha que sua mãe vai embora, né? Então, pra mim, eu falo... Ah, minha mãe vai voltar. Ela só tá passando por uma fase difícil. E ela não voltou. Segurou. 50 dias pra ir embora no meu aniversário. Pesado. Mas toma aí, né? Galera. Vai trazer a filha ou não vai? Sim. Amanhã. Filho ou não tá aí. Então é isso. Fazer um treino lá. Treina? Treina. Pô, legal, galera. Então, mano... Comenta aí. Valoriza sua mãe. Valoriza... Porque a gente mais vê arrependimento na hora da morte, né? É verdade. E não tem como voltar atrás. É uma coisa que você vai levar pra vida inteira. O arrependimento você vai levar pra sua vida inteira. Não tem como voltar atrás. Então faz hoje. Faz hoje. Abraça a mãe e o pai. E fala que ama. Que isso não é vergonha. Porque a gente ama. Porque não tem como voltar atrás. Fechou os olhos, acabou. Acabou. Vai lá, terminou o treino? Bora. Bora. Então vai lá pra treinando lá. E é macho. Tira lá no meio do treino. É nóis.